Tira a câmera Tira a câmera Tira Pode mandar Só tem uma marca ali atrás Isso Levanta aí Deixa eu cortar Fica aqui Isso Só vou cortar Deixa eu cortar Vem pra cá Câmera Pode aproximar Tá vendo aí Mais uma Deve ter umas 10 Mais ou menos Deixa eu cortar de lado aqui A gente vai encadernar Certo Milhotinho na Krause Pacão afiado Agora vamos ali na Encadernadora Descretar Escrema Há uma 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 Seja bem. Tchau, tchau.